E aquele menor que sempre acreditou em si mesmo Muitos falaram que ele não iria chegar Hoje nós tá pesado, ouro, prata nós tá tendo E aquela nave do ano nós tá em cima Pesadão, é ouro, ouro, lagoste, disseram que não Mas hoje a gente pode, pesadão, é ouro, ouro, lagoste, disseram que não Mas hoje a gente pode, em cima do robô Sem cap retrovisor e as correntes avaiou Olha onde nós chegou, quem diria que o quebrado Hoje poderia dar uma melhora pra coroa Cansada de trabalhar, hoje eu cheguei a geladeira Não se encontra mais vazia, isso é papo de progresso Dentro da periferia, minha nave na garagem Pois escape muito chave, pra quem desacreditou Hoje eu canto nesse night E aquele robô que você sempre sonhou Hoje os menor conquistou, saquei do centrovisor Hoje os menor conquistou, saquei do centrovisor E aquele robô que você sempre sonhou Hoje os menor conquistou, saquei do centrovisor Hoje os menor conquistou, saquei do centrovisor Anota esse nome E aquele menor que sempre acreditou em si mesmo Muitos falaram que ele não iria chegar Hoje nós tá pesado, ouro, prata nós tá tendo E aquela nave do ano, nós tá em cima Pesadão, é o gleuro lagoste Disseram que não, mas hoje a gente pode Pesadão, é o gleuro lagoste Disseram que não, mas hoje a gente pode Em cima do robô Sem cap retrovisor e as correntes avaiou Olha onde nós chegou Quem diria que o quebrado Hoje poderia dar uma melhora pra coroa Cansada de trabalhar Hoje eu cheguei a geladeira Não se encontra mais vazia Isso é papo de progresso Dentro da periferia Minha nave na garagem Hoje escape muito chave Pra quem desacreditou Hoje eu canto nesse night E aquele robô Que você sempre sonhou Hoje os menor conquistou Saquei do centrovisor E aquele robô E você sempre sonhou Hoje conquistou Saquei do centrovisor E aquele robô Que você sempre sonhou Hoje os menor conquistou Saquei do centrovisor E aquele robô E você sempre sonhou Hoje conquistou Saquei do centrovisor DJ Molina DJ Molina Anota esse nome E você sempre sonhou